Ha! Burrice é grande demais. A burrice é simplesmente grande demais e eu não tenho nem como explicar. Oh meu Deus do céu. Aposto? Ok. Com isso o Giga Crash é disponível. Ok. Isso diminui, isso causa invisibilidade. Ok. Simplesmente ficar com a armadura Icarus é a melhor coisa a se fazer aqui neste momento. Mas eu esqueci. Isso não é a fase que eu queria ir. Como é que eu selecionei completamente errado? Eu não tenho certeza, mas eu selecionei completamente errado. Quer saber? Isso aqui é uma maneira de forçar uma intermission a acontecer. Simplesmente entrando e saindo das razes. O que absolutamente não é o meu objetivo de maneira alguma, mas... E é pra cá que a gente tem que ir. Porque eu tinha uma coisa se eu voltasse depois de acender a luz. Tipo, eu tinha certeza que isso era algo necessário. Mas, como vocês puderam ver no último episódio, eu não fui pra cá. E isso foi realmente burrice da minha parte, mas... Eu simplesmente não pensei o suficiente. É tipo, é aqui, não é verdade? Sim, dá pra você retornar e subir ali, porque tem plataformas. Tipo, eu simplesmente confundi com o negócio ali embaixo. Eu acho? É isso mesmo correto? Meu, nem me lembro. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Sabe o que você tem que fazer? Tipo, todo aquele processo inteiro de sempre. Que é meio irritante, mas... Paciência. Vamos em frente, porque sim. E agora já tá na hora da gente trocar pro Axel, não é verdade? Acredito que a resposta é sim. Bom, vamos imediatamente. E aí, é, é, simplesmente... Beleza. Coletei o que eu tinha que coletar. Agora é simplesmente... Acabar contigo. Todo mundo aqui. Oh, ok. Eu consegui quebrar o escudo daqui. Tipo, é só o Zero que não consegue quebrar aqueles escudos. Ou será que é necessário ter o combo de cinco ataques? Eu acho que é necessário utilizar o combo de cinco ataques. E é por isso que aquilo tinha sido um fiasco. A propósito, falando em fiasco, eu tô atingindo tudo aqui um pouquinho mais do que o necessário. Eu tô simplesmente jogando de uma maneira descuidada aqui como consequência do fiasco que tinha acontecido. Ok. Vai pra parte da égua. Todo mundo aqui. Por favor. Muito obrigado. Meu, a câmera não te ajuda ali. É uma sacanagem tão grande, mas... Tudo bem. Paciência. Está na hora de se transformar. Está na hora de bater continência. Ok. Espera ele dormir. Esperar ele dormir provavelmente não é necessário, mas tudo bem. Vou esperar ele dormir de qualquer maneira. E vamos acender a luz. Oh, meu Deus. Minha nossa. Que coisa. Ah, como eu consegui esquecer, tipo, de uma das coisas mais memoráveis aqui dessa... Oh, tem essas plataformas aqui em cima. Aí tem um metal ali. E aqui está o que eu estive procurando esse tempo inteiro. Absolutamente vergonhoso. Mas o importante é que a gente coletou o disco. O que exatamente a gente adquirir ali realmente? Boa pergunta. Estou cheio de dúvidas. Mas, enfim. Agora está na hora de... Ir para a fase do Optic Sunflower com o Zero e o Axel. Deixa eu voltar para o laboratório, porque acredito que é uma boa ideia. Simplesmente comprar algumas coisas aqui. Quer saber do jeito que está? Eu acho que está bom. Deixa eu ver. Não, não. Estou simplesmente com a melhor coisa. Ok. O jogo está dizendo que... De fato, a gente tem que ir para... Optic Sunflower com o Zero e o Axel. Ok. Beleza. Blast Launcher com o Axel? Eu estou um pouquinho confuso. Mas, ok. Isso aqui é basicamente tentar fazer essa fase com alta pontuação. Não sei se eu realmente deveria levar o Axel aqui para essa intenção, mas... Ok. Eu vou simplesmente seguir isso aqui. Tem alguma coisa que é realmente super necessária ter o Axel aqui? Quer saber? Tanto faz. A gente vai simplesmente ter duas coisas. E a gente tem o Diglave com o Ratsetsu Sen. E é isso que importa no fim das contas. Ok. É simplesmente questão de... Eu acho que eu basicamente já memorizei exatamente onde os inimigos estão, mas... Mesmo assim, dá para perceber que eu não estou confiando exatamente nas minhas memórias, mas tudo bem. Simplesmente, todos os Rank As, a gente vai conseguir lutar contra o Cutman. Provavelmente, Deadly Cutman. Ok? Yeah. Honestamente, eu pensei que eu me lembraria um pouquinho mais disso aqui, mas tudo... Espera aí um instante. Será que o combo importa? Não, é somente o tempo. Eu não sei exatamente o que eu estava pensando, mas... Evidentemente, era uma coisa estúpida. Mas, é. Eu acho que essa fase aqui também... É uma fase que não deve ser exatamente a mais popular do mundo. Entre desgostadores de X-8. Ok. 90 era o que a gente precisava. Então, vamos em frente. Ok. Acredito que, tipo... Conseguir amarelo é só o que a gente precisa para seguir em frente daqui em diante. Então, isso aqui é algo bom, mas eu... Realmente, não tenho completa certeza. Oh, yeah! Aqui, simplesmente, eu tenho que atacar esse... Qual é a melhor maneira de acabar com esse... Quer saber? Tanto faz! O Zero é poderoso o suficiente e isso é o que importa. Ah, yeah! Tem alguma coisa aqui que é importante com o Axel. Eu não me lembro o que é. Vou simplesmente confiar no que o Gui está me dizendo e pronto. Mas acredito que existe... Uh! Uma chance alta... De eu fazer alguma cagada aqui em algum momento. E isso não me deixa exatamente super feliz. Uh... Eu também não me lembro... Ah, quer saber? Então, faz. Oh! Eu não tinha saltado. Ok. Quer saber? Tudo deu certo ali. Uh... Honestamente, eu acho que o maior problema disso tudo aqui é que como... O seu ritmo é simplesmente completamente arrebentado. Ok. Agora o per... Ah... Não isso. Pera aí. Hum... Não é o Juhazan. Pera aí. Ok. Eu preciso... Pera aí. Isso aqui é pra encontrar alguma coisa com o Axel. Então, quer saber? Isso não importa. Deixa eu observar ali novamente. Ok. Weapon Converter e Metal Generator. É só isso o que eu vou coletar aqui. O que significa nada da armadura com o Axel. O que é importante. O que eu tô fazendo? Sendo realmente burro. De uma maneira vergonhosa. Eu simplesmente... Uh... Não! Não! Não, não, não! Isso é terrível! Isso basicamente significa... Que eu fracassei... Ok. Eu acho que tipo... O motivo de utilizar o Axel... Oh... Eu não quero... Hum... Não tem alguma coisa ali... Do lado... Oh... Eu esqueci completamente. Eu simplesmente esqueci. E é isso. Paciência. Ah... E é... Eu acho que era pra eu ter utilizado o Axel com o laser ali, mas... Ah... É aqui. É aqui que você tem que utilizar o Axel. É por isso que ele é importante. Exceto que ele realmente não é... Ah... E é... Ele facilita as coisas e tudo e tal, mas... Acredito que eu tinha tipo... Toda a chance de simplesmente... Pera aí... Fazer... Eu tô apertando os botões errados aqui... De uma maneira... Que chega a ser espetacular. Oh, meu Deus. É isso. Tipo... Eu não precisava do Axel pra fazer aquilo... Mas quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Uh... Existe a chance do... Vile aparecer aqui a propósito. Ah... O que fazer nessa situação? Isso. Simplesmente faça isso... E vença. Ok. Eu fracassei e um... E isso provavelmente significa... Oh, yeah. Eu esqueci que... Ah... Esse lugar aqui é realmente... Perigoso. Quer saber? Eu acho que isso aqui... É exatamente... O que causa muita gente ficar irritando... Irritado com essa fase. Simplesmente o fato daquele segmento existir ali, mas... Ah... Tudo de boa. Está na hora da gente acabar com esse robôzinho dragão aqui. E isso, no fim das contas, é moleza. E, honestamente... Não tem como você conseguir um ranking pior do que aquele, então... Eu não sei qual era a minha preocupação. Ok. Eu peguei um Metal. E agora... E é o que a gente coletar aqui. Não vai ser o que eu procurava, não é verdade? Boa pergunta. Quer saber? Eu vou olhar depois que eu conseguir tudo, aí eu terei uma certeza. Oh, yeah. Eu tenho que lutar contra o chefe aqui. Eu sinceramente tinha já me esquecido completamente que isso era uma coisa que... A gente deveria fazer, mas tudo bem. Ah... Será que eu deveria lutar contra ele utilizando o Axel ou o Zero? Boa pergunta. Mas tudo bem, de um modo ou de outro. Mas... Enfim... Ah... E a diálogo... Mesma coisa. É certo que o Zero é bem mais calmo e bem menos furioso do que o Axel, que... Sem dúvida alguma é algo mais... Ok. Simplesmente... Ah... Esqueci completamente de como o Object Sunflower operava aqui. O que é interessante. Ok. Quer saber? Simplesmente dar tirinhos com o Axel parece a melhor coisa a se fazer aqui. Ah... Se você parar de se teleportar de uma maneira irritante assim, isso seria realmente fantástico também. Especialmente considerando que, tipo, eu tenho que trocar de personagem para fazer coisas corretamente. Ah... O que eu deveria ter feito ali para desear, mas... Os ataques deles são legais aqui. Ok. Grande laser. Uou! Sério? Genuinamente surpreso que eu não estou conseguindo desear disso. Mas tudo bem. Oh, meu Deus. Isso foi vergonhoso, mas tudo bem. A gente consegue vencer no fim das contas. A propósito, eu completamente esqueci de mostrar uma coisa importante com o Zero, mas tudo bem. Tanto faz. A gente vai fazer a segunda visita imediatamente aqui. Ok. Subtank e Buster. É isso que a gente tem que ganhar aqui. Eu não sei qual é a recompensa que a gente conseguiu ali, mas pelo menos indo no laboratório eu vou ter certeza. É o Tenchorra! Era isso que eu queria ter utilizado ali para abrir o negócio da cápsula do Axel. Simplesmente a gente tinha esquecido completamente que era a partir do Optic Sunflower que você adquiriu o Tenchorra. Então, é. Tudo bem. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tudo bem. Tudo bem. Tanto faz. Isso foi duplo A. Isso é meio que incrível. Ok. Life Bottle. Deixa eu ver. Temos o segundo. Sim! Nós temos o segundo item. O que significa que eu coletei tudo que eu deveria ter coletado? Peraí. Metal Generator? Peraí. Deixa eu ver. Weapon Converter com zero e Metal Generator. Eu tenho um Weapon Converter com... Eu tenho um Weapon Converter com... Sim, eu tenho. Naturalmente, isso significa que eu tenho que vencer tudo o que é algo. Mas... Tudo bem. Vamos. Peraí. Ex-exe Axel? É. Exe Axel para... É. Não. Axel simplesmente não é importante para o que a gente vai fazer. De maneira alguma. Então, eu vou simplesmente dar vida para o Axel e cair fora daqui. Vamos voltar pra seleção de fases E só tem um Maverick E todo mundo tá achando tudo bem normal É simplesmente, ah, a gente não pode desistir, etc, etc Nada super importante Ok, está na hora de utilizar o X E está na hora de utilizar o Zero E vamos coletar o que a gente tem que coletar Primeiro lugar, vencer tudo Segundo lugar Pegar a armadura do X E é basicamente isso Ok, começando na esquerda Ok, esquerda Então... Direita Então direita Então esquerda E agora meio E agora... Ok, é realmente esquerda como eu imaginava Basicamente... Ou esquerda novamente Tipo... O jogo fica tentando dar uma enganada em você O que, sem dúvida alguma, é algo interessante Quer saber? Essa fase, ela cumpre sua função Em ser uma fase única e interessante aqui De uma maneira que eu aprovo Sem dúvida alguma Tipo... Pode não ser a coisa mais divertida do mundo E pode ser frustrante Dominar completamente O que é necessário fazer aqui Mas... Apesar disso tudo Tipo, é somente Uma fase Aqui, dentre muitas Então... Plenamente aceitável É o que eu tenho a dizer sobre isso Ok, agora Com isso feito Eu espero que eu não tenha que voltar Nessa fase uma terceira vez Só que errando o propósito Não, não é isso Eu não vou precisar fazer isso Tipo, utiliza o cérebro Utiliza o cérebro Utiliza o cérebro Coisa que eu não estava fazendo ali Mas eu posso utilizar E a gente não tem mais o Axel Para ser uma ajuda aqui no Platforming Verdade, a gente não tem o Axel E eu não sei se eu tenho o Preckel Barrier Para me auxiliar também Eu provavelmente poderia ter pensado nisso de... Ok Maneiras melhores Tipo, é tão fácil você fracassar aqui É tão fácil se você fizer uma pequena cagada E isso é uma fonte séria de nervosismo aqui Mas tudo bem, vamos Vamos seguir em frente Hora de acabar com todo mundo aqui Tipo, o zero com essa arma É basicamente feito para isso aqui É realmente incrível Ok, agora simplesmente eu... Deve ser o suficiente Ou eu preciso da arma do... Precisa ser a arma do Axe equivalente Peraí Melt Creeper Dream Spinner Peraí Não Isso é o Gigatec Não era isso que eu queria utilizar Black Hole Bomb Honestamente, eu não sei o que eu estava pensando Mas tudo bem de uma maneira ou de outra Oh, e agora a gente vai ficar com o Buster Hermes O Buster Hermes não é exatamente a coisa mais legal do mundo Quer dizer, é bem legal Sem dúvida alguma Mas tipo, ele demora mais tempo para carregar E ele é mais fraco então E é tipo, só aqueles tirinhos Só o tamanho deles Já deixa realmente claro O quão decepcionante é aquilo Comparado ao Buster da Icarus Mas tudo bem do modo de outro Agora simplesmente é questão de Ficar girando bastante Quer saber? Isso aqui é mesmo perfeito É, perfeito Ok Foi justamente ali que eu tinha demorado, né? Aham Provavelmente é uma boa ideia utilizar o Axe para isso Ok Concentração definitivamente necessária nisso aqui É bom estar com o Axe aqui Honestamente Vamos simplesmente utilizar o Zero Porque sim No lugar que você tem que lutar Será que Vile? Não, sem Vile Aqui não é nenhum lugar onde o Vile pode aparecer Mas o próximo é Mas o próximo é, no entanto O próximo é Ok, beleza Tudo perfeito Agora é questão Não, o Axe não é uma boa ideia De se utilizar aqui Só dizendo Eu ia provavelmente perder E seria uma vergonha Ok Apesar do alcance tremendo Que o Zero tinha ali Chance de fracasso Peraí O Axe está, tipo, alto demais ali Do modo que Acho que possivelmente me mataria Mas tanto faz Mesmo com o Zero aqui Eu consegui fazer tudo funcionar ali Perfeito Hora da gente conseguir O Live Metal que faltava E dar uma surra No Cutman Sem dúvida alguma Ok A gente fica girando E a gente continua girando E tudo é perfeito No fim das contas Os melhores ranks Que alguém pode adquirir Agora só falta o Rare Metal Não está ali Porque o jogo qualificou Ok O Rare Metal está aqui E agora está na hora De dar uma surra no Cutman Pena que é, tipo Tão triste Olha só pra ele Estando tão Bilinear E borrado Eles podiam, pelo menos Sei lá Ter dado uma barra de vida Pra ele Isso Isso fez um Achievement Acontecer Como vocês Perceberam Pelo efeito sonoro Mas mesmo assim Ai ai Isso foi Uma tristeza Não, não foi Porque eu consegui vencer Mas E foi um rank Ah Se eu tivesse sido Mais rápido Como o Raios Eu poderia ter sido Mais rápido E se eu tivesse Tomado menos dano Eu acho que Teria dado certo Então Peraí Faltam dois Ok Fase do Avalancheire É para Onde a gente vai Dessa vez Com O Zero E o X Ah Eu acho que realmente Não é necessário Usar o Axon Na verdade Ah Shining Ray Ok Zero e X Podem pegar tudo Isso Mas Primeiro Vamos Ah Ficar com essa armadura Completa Ou sim 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 Cabeça da Icarus Yeah Cabeça da Hermes Que eu estou Curioso Sobre o que Realmente vai fazer Ou não Mas Ok A fase do Avalancheire Não é exatamente A mais fácil Do mundo Ou sim 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 Eu me lembro Ah Basicamente Ficar spameando Ah Ataques com zero Assim como o Dash É basicamente Ah Quero saber Eu vou trocar E agora A gente vai ficar Fazendo spam Yeah Não Não é hora De ficar fazendo spam Tipo Isso é coisa Para quando A gente chegar no chefe De resto Mas Yeah Isso aqui Naturalmente Mais uma fase Gimmick Em Mega Ah Ué Em Mega Man X8 Mas Quer saber Eu não me incomodo Isso aqui É uma fase Divertida De Ride Chaser Tipo Comparado Com a palhaçada Que a gente Encontra No X4 E no X5 Isso aqui É bem melhor Sem dúvida alguma Não que A fase Do Jet Stingray Seja realmente Ruim Porque não é Mas Isso aqui É a melhor fase De Ride Chaser De todas A fase Do Overdrive Ostrich É a melhor fase De Ride Chaser De todas Para falar Para falar A verdade Eu Discordo Do que Aconteceu Ali Mas Tudo bem Oh Quer saber Eu acho que Checkpoints Também Momentos Conto Como aqueles São coisas Que acabam Causando Irritação Comparando Com outras Fases Mas Isso aqui Acaba sendo Mais Mais ou Menos Justo Do que A fase Do Jet Stingray Tipo A fase Do Jet Stingray Não é exatamente A mais justa Outra coisa Que pode Acontecer Aqui Você pode Ir Para Essa fase Como a Primeira O que É Certamente Algo Que Faria A quantidade De sofrimento Aqui Aumentar É Isso Deixaria Muitas Pessoas Irritadas De maneira Justificada Honestamente Pode ser Que eu tenha Não Não Acho que A primeira Fase Que eu Joguei Nesse Jogo Foi Exatamente A do Earthrock Thrillerbyte Como o Primeiro Por Acidente Mais do Que Qualquer Eu Não Sei Eu Não Sei Pode ser Que eu Simplesmente Tenha Utilizado Um Guia Desde O Início Ou Sei lá Tivesse Lido Completamente A Página Do Jogo No Mundo De Que é Distintamente Uma Possibilidade Mas Eu Sei Ok Está Na Hora De Subchefe Que demora Tempo Demais Para Aparecer E Honestamente Simplesmente Vendo Isso Aqui Está Me Dando Flashbacks De Sonic Superstars O Que Não É Legal De Maneira Alguma Mas Tudo Bem Isso Aqui Não Chega Nem Perto Dos Horrores E Ok Simplesmente Acredito Que Os Tiros Sabres Causam Muito Mais Dano Do Que Os Outros Tiros Então De Boa Ok Hora De Trocar Oh Quer Saber Eu Provavelmente Deveria Ser Um Pouquinho Mais Inteligente Ali E Eu Acho Que São Dois Tiros Oh Eu Tenho Que Ficar Utilizando Não Aqui Não É Hora De Ficar Utilizando Dash Ainda Agora É E Agora Foi Ok Beleza Nós Já Passamos Pelo Início Mas A Coisa Mais Importante Aqui No Total Não É Agora Coisa Mais Importante No Total Vai Acontecer Eu Vou Simplesmente Utizar Um Subtank Honestamente Não Tô Nem Aí A Coisa Mais Importante Aqui No Total Vai Ser Pegar O Caminho Da Direita Pegar A Caverna Porque Isso É Vital E Não Há Dúvida Alguma Sobre Isso Então Bora Lá Honestamente Eu Esqueci O Que Os Inimigos De Trás Quando Eles Vão Pra Frente Eles Matam Seu Personagem Instantaneamente Eu Vagamente Sinto Que Isso Acontece Mas Eu Não Tenho Certeza Nenhuma Pra Fazer Uma Afirmação Real Mas É Isso Aqui É Simplesmente Caça B Isso Aqui Mais Parece Filler Do Que Qualquer Coisa Esse Segmento Quer Dizer Eu Acho Que O Jogo Tá Tentando Oferecer Uma Dificuldade Baseada Em Inimigos Aqui Considerando A Quantidade De Inimigos Mas Sei lá Eu Gostaria Mais De Ter Tipo Level Design Mas É Uma Boa Ideia Se Tá Com Zero Sim Considerando Os Inimigos Aqui Ter Um Tiro Mais Largo É Mais Importante Ok A 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 Agora Eu Preciso Simplesmente De Um Pouquinho De Reflexos Bons Ok Nada De Live Metal Peraí Oh Não Tem Nenhum Metal Ali Pra Ser Perfeitamente Honesto Só Tinha Bom Tinha Metals Normais Comuns Eu Completamente Tinha Esquecido Que Era Assim Que Essa Fase Funcionava Assim Como Eu Já Tinha Esquecido Bastante Em Outras Maneiras Mas Tudo Bem Tanto Faz Agora Ao Contrário O Avião Fica Do Outro Lado Ah Não Quer Saber Isso Aqui É Bem Ei Filho Da Mãe Fique Esperando Ok Hora De Se Em Frente Dizia Disso E Agora Está Na Hora Do Zero Ah Pensei Que Estivesse Na Hora Do Zero Ok Ele Sempre Ataca Aqui E Eu Não Sei Realmente Qual É A Melhor Maneira De Utilizar O Zero Aqui Oh Eu Sempre Posso Atingir O Subchefe Ali Com Tiros Carregados Do Exo Ok Eu Não Tinha Realmente Pensado Nisso Mas Tudo Bem Proposto Eu Eu Tipo O Zero É Um Pouquinho Menos Eficaz Do Que Eu Imaginava Com Seus Tiros Mas Tudo Bem De Uma Maneira De Outra Porque Eu Pensei Que Aquilo Seria Algo Inteligente Se Fazer Boa Pergunta Que Não Importa Mas Ok Hora Troca Pro Zero E DPS Ainda Não É Ideal Mas Ok Explodindo Explodindo Sem Dúvida Alguma Ok Agora As duas Coisas Que Eu Tenho Que Coletar Aqui É Utilizar Fogos De Artifício E Isso Aqui Realmente É A Maneira Mais Eficaz De Fazer Isso Ok Utilizar O Tencho Pera É Necessário Utilizar O Tencho Para Falar Verdade Mas Tudo Bem Pera Porque Estou Trocando Aqui Onde Tem A Cápsula X Pegue Hermes H Oh Peraí É É A Cabeça Yeah O Que Isso Faz Peraí Isso Acelera O Buster Yeah Eu Tava Sentindo Que Eu Simplesmente Não Estava Tão Overpowered Quanto Eu Me Lembro De Ser E Agora Eu Me Lembro Porque Eu Também Vou Tão Cedo Nessa Fase Ah Quer Saber Eu Acho Que Pegar A Rota De Itens Aqui Que Eu Estou Pegando Que Minimiza Backtracking Não É a Maneira Mais Divertida De Você Jogar Mega Man X8 A A Maneira A Que Eu Costumo Jogar Que É Simplesmente Tornar Os Personagens O Mais Overpower Possivelmente Imaginável Primeiro E Depois Sair Pegando O Resto É Melhor Mas Quer Saber Pelo Menos Eu Estou Mostrando Algo Diferente O Axe Não Fala Nada Ali Mas É Ok Está Na Hora De Demolir Sem Dúvida Alguma Simplesmente Olha Para Isso Olha Só Para Este Pobre Maverick Tentando Olha Só Para Eu Sendo Burrinho Para Caramba Ok Simplesmente Tiro Carregado Tiro Carregado Muitos Tiros Carregados Ele Ali É Realmente Legal Sem dúvida Alguma Eu Depois Vou ter Que Tipo Mostrar Todas As Coisas Que O Zero Pode Fazer De Especial Ok Se Você For Congelado Você Pode Retornar E Agora É Tudo Moleza Será Que Ele Perde Invencibilidade Antes Pera Porque Eu Estava Tentando Utilizar Tiros Carregados Contra Ele Boa Pergunta Eu Tenho Que Utilizar O Super Ataque Natural E Depois Disso A Gente Vai Ter Que Para A Fase Do Burn Rooster Onde Eu Tento Pegar Ok Com Zerri X Ok Simplesmente A Perna Da Hermes E A Double Barrier Oh Yeah Double Barrier É Extremamente Útil Neste Jogo Já Que Permite Que Você Aguente Muito Mais Dano Ali Hum Aí Algo Importante De se Ter Em Mente 100% Mais um Tremendo Jumper Meu Consegui Rank AAA Ali Deve Ser Super Complicado Eu Ia Pro Ship Death Mas Tudo Bem Tanto Faz Da Hora Que Levou 8 Mavericks Pro X Ter Certeza Que Isso Aqui Tudo É Culpa Do Sigma O Que Não É Nem Verdade Porque Não É Isso É Engraçado Sem Dudo Alguma Da Hora Cara De Bunda De Todo Mundo Ali Quando Exatamente O Que Por Que A Surpresa X Isso Deveria Ser Completamente Esperado Considerando Que Você Estava Discutindo Há Meros Momentos Atrás Mas O Sigma Tem Uma Ótima Voz Aqui A Propósito Pena Que Ele Não Tipo Tem Muito Diálogo Nos Jogos Mas Enfim O Motivo Disso Tudo É O Enredo Genérico Da Série X Como Sempre E Eu Acho Que Só A Partir Da Agora Que É Eu Não Sei Eu Não Sei Eu Acho Que É Possível Talvez Não Importo Que Não É Possível Faltam Dois Itens Para Serem Coletados Mas Primeiro Tem Alguma Coisa Aqui Que Me Interessa Metal Generator É Caro Demais Para Ser Relevante Vamos Dar A Vida Para O Max Double Barrier É Cara Demais Então Spike Walker Super Cover Weapon Cover Zero Deixa eu ver Mais alguma coisa Que é interessante Para o Zero Nessa Mente Não E Nem Para o Axel Meu Este jogo Simplesmente Não Dá Metals Suficientes Para você Isso É Algo Que Deveria Ter sido Ajustado Nesse Jogo Mas Novamente O jogo Queria Que você Jogasse Por Bastante Tempo E As Coisas Terminaram Assim Tipo Simplesmente Peças De Cabeça Que aumenta A quantidade De A taxa De você Carregar O Buster São Tipo Objetivamente As Melhores Peças Que você Pode Ter Em Qualquer Jogo Da Série X Hum Agora Não Tipo Eu Acho Que É Só A Armadura Hermes Que Realmente Te Dá Isso Aqui Em Qualquer Jogo Da Série X Não É Verdade Não Não É Gaia Armor Carrega Bem Rapidão Mas Oh Na verdade Você Consegue Através De Peças Específicas Tipo Em X5 E X6 No X6 Facilmente Acessível No X5 Através De Mecânicas Realmente Idiotas Ai Isso Isso Estúpido E Naturalmente Nos Extremes Simplesmente Através De Lojinha Que Você Pode Utilizar Para Deixar O X Simplesmente Brutalmente Overpower Com Verdadeiro Ultimate Buster Que Eu Me Lembro De Não Ser Exatamente Tão Ultimate Quanto O Guia Do Gamefax Sugeriu O que Seria E Simplesmente Ficar Maximamente Poderoso Era Melhor Peraí Não Pra Falar Verdade Não Tenho Certeza Hum Agora Estou Em Dúvida Agora Estou Em Dúvida Tipo Pra Falar Verdade Pra Conseguir O Buster Super Ferrado Dos X Streams Você Não Tinha Que Tipo Evitar Conseguir Ou Não Tem Simplesmente Alguns Escutos Que São Melhores Do Que Outros Eu Não Entendo Completamente Mas Tanto Faz Ok Tá Na Hora De Girar Zero É Um Truque Bom Como Costumam Dizer Peraí Eu Tô Com Martelo Seria Hilário Fazer Ok Sim Eu Estou Com Martelo Estou Com Socos Então Tudo Bem Zero Simplesmente Diz Cai Na Mão Compade Tendo Flashbacks Para Quando Ele Lutou Contra O Sigma Pela Primeira Vez Mas Meu O Ataque Básico Aqui É Tão Fraco Mas Legal Que Você Consegue Um Shoryuken Legal Que Você Consegue Um Red Hot Kick Também Sem Duvida Alguma Pena Que Tipo Não É Tudo Coisa Mais Útil Do Mundo E Também Tem Um Electric Wind God Fist Aqui Como Algo Que Você Pode Utilizar O Que É Interessante E O Tatsumaki Sepo Keku Não É Exatamente A Coisa Mais Útil Do Mundo Esse Shotinho Aéreo Dele É Tão Fraco Mas Enfim Eu Acho Que Não Tem Nada Especial Aqui Oh Para Falar Verdade Isso Aqui É Especial Com Não Era Isso Que Eu Queria Fazer Ok Simplesmente O Soco Neutro Aqui Eu Acho Que Pode Ser Realmente Bom Mas E É O Leque Aqui Eu Acredito Que É Provavelmente A Pior Arma Do Jogo Inteiro Provavelmente Mas E Também O Matelo Ou Eu Acho Que O Matelo Consegui Acabar Com Aqueles Inimigos Mas Tanto Faz De Uma Maneira Ou De Outra Bom Mas Eu Não Tenho Como Realmente Afirmar Tal Coisa Com Completa Certidão Mas Tudo Bem Ok Eu Só Tenho Que Me Lembrar De Onde Eu Tenho Que Dar Porrada No Chão O Que É Fácil De Ignorar Mas Considerando Que Dá Para Você É Aqui O Que Olha Isso Isso Não Precisava De Tipo Ter Um Matelo Para Você Acessar De Modo Algum Mas Quer Saber Tanto Faz Isso Aqui Já Ia Te Forçar A Voltar Aqui De Qualquer Maneira Considerando Que Tem Algo Que Somente O Axel Poderia Acessar Então Tanto Faz E Agora Está Na Hora Da A Gente Adquirir A Melhor Peça Dos Pés Aqui E Com Isso Nós Temos A Melhor Versão Da Armadura Buster Overpower Pernas Que Fazem Waxing Mais Rápido Capacete Que Diminui O Tempo De Carga E Nós Temos O Corpo Que Diminui A Quantidade De Dano Que Você Leva Tipo Simplesmente Não Pode Ser Mais Perfeito Do Que Isso Isso Aqui Potencialmente É A Melhor Armadura Da Série Inteira Honestamente Tem Bastante Competição Nesse Aspecto Diminui 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 Obrigado.